Olá, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo! Ah, hoje chegou o grande dia, o casamento! E nós estamos quase prontos, ó! Já dei um banho no tigrão, e a Li tá lá se arrumando, ficando lindona pro casamento, e eu agora também vou tomar um banhão, vamos fazer uma transformação aí, vamos ver como é que fica. A Li tá se aprontando, ficando lindona pro casamento, e agora eu vou tomar um banhão, e vamos olhar o look do rapaz, como é que vai tá, hein? Tá bom? Já volto, espera aí, calma aí. Vamos abrir a porta da Esperança aí, Albertinho? Nossa, você tá linda! Muito obrigada, ó, menino! Só não estica, hein? Opa, tá faltando o sapato! A saga do sapato acabou, a gente foi pesquisar, o sapato pra alugar era 50, e eu não achei o meu, aí ali veio um sapatênis, teve uma ideia maravilhosa de um sapatênis que eu posso usar hoje, amanhã, depois, depois, então, da hora. Vamos botar o sapatênis aqui. Bora botar o sapatênis. Pra completar, botar uma cinta, pessoal, não reparem a bagunça, porque estamos... É, estamos em reforma. Ah, finalmente a minha sogra botou o pedrinho pra trabalhar. Isso aí. Beleza? Vou colocar a minha sandália. Aí botou o homem lá. Tá bom, gente? É, galera? Olha isso, ó! Estamos com a bagunça. Ah, tá aparecendo gente agora, olha que belezura, você tá lindona mesmo, mais linda. Gente, olha aqui o sapatão, ó. Ó! Vestido longão, olha a sandália, que linda! Maravilha! Bora, que quem tem que atrasar são os noivos, né? E nós já estamos atrasados. Ah, é? Eu pensei que era nós que ia atrasar. Não. Então, vambora. Quer ir também pro casamento? Vamos lá, então? Vambora, então! Pessoal, chegamos em cima na hora. Nossa! Bora, Betão! Bora, Betão! Você tá entendendo? Vai começar, vai chegar tudo com a noite. Bora! Chegamos aqui, pessoal. Tá em cima na hora. Vou dar uma mostradinha pra vocês como é que é o lugar. Primeiro já começa assim, né, amor? É, muito verde, muito bonito, né? Bem legal aqui, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Onde os convidados vão ficar e os noivos vão ficar. Olá! Olá! Gente, o lugarzinho, lugar bem arrumado mesmo. Aqui é o lugar onde os noivos vão ficar. Ali onde vai ficar a cerimonialista, o pessoal. Nossa, bem legal, hein? Nossa, muito lindo! As pessoas vão ficar sentadinhas aqui, a noiva vai entrar e o pessoal vai entrar tudo por ali. Olha, tudo com... Parece pétalas de rosa, mas não é, gente. Nossa, bem legal. Artificial ficou bem bonitinho. A entrada por aqui. Olha que bonito! E aí, amor? O lugar é bonito, hein? É, vou mostrar tudinho pra vocês aí como é que o lugar tá, hein? Tá tudo arrumadinho, estacionamento bem legal, tem segurança que direciona você certinho. Gostei! Gente, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Simplesmente um espetáculo. Bem legal o lugar. Nossa, tá tudo perfeito. Tchau, tchau, tchau. Galera, olha o que eu encontrei por aqui. Ah, o noivo! E aí, meu querido, como é que você tá? Góia, maravilha. Tá nervoso? Muito nervoso. Tá muito nervoso? Mas tá feliz? Feliz, com certeza. Ainda mais com a presença do Beto e dele. Ah, que isso. Que legal. Obrigado pelo convite que você fez pra gente e pra esse povo todo que tá assistindo aqui agora. Obrigado por você ter feito esse convite pra eles aí também. E eu gostaria de dizer pra você que eu achei um espetáculo lugar aqui, bem arrumado, tá lindão. Gostei, bem organizado. Vocês estão de parabéns, viu? Perfeito, obrigado. Nossa, estacionamento, a pessoa direciona a gente pra lá, os lugares aqui, um pessoal educado, muito bom. Obrigado. Parabéns, vai ser um engasamento abençoado. Espero que todos aproveitem a festa. Até amanhã. Ah, nós vamos aí. Beleza. Agora vai, todos pensam por mim. Gente, olha que da hora aqui, ó. Aguinha com limão, gelo e frutas. Aqui hortelã e abacaxi. Olha que lindo. Nossa, que delícia, hein? Muito bom. Aguinha com abacaxi. Maravilhoso. É bom. Aqui, ó. Acabei de encontrar a mãe da noiva. Vamos ver como é que tá aqui. Oi, Márcia. E aí, tá nervosa? Ai, tô tentando ficar... Calma. Já chorei muito hoje. Já chorou bastante? Ah, sim. Na hora que fui preparar o último café dela. É. Café de sorteira? Foi cruel. Foi o último café de sorteira? Foi. Agora preparar o café de casada agora. Olha que legal. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Beto. Foi incrível, viu? É. Tá linda a noiva? Tá. Tá. Ela já é linda. Meu Deus. Ela já é linda, a verdade. Meu Deus. Ela é morelinha. Ficou linda. Ah. Mamãe, o coração, então, tá na boca, então. Ai, tá. Pastor, tá na pilha de nervos. Eu imagino, viu? Tá na pilha de nervos. Já ficou feliz, já chorou, já ficou bravo. Que legal. Natural esse nervoso dos pais, né? Só que a gente fica, assim, nervoso, feliz e triste. É uma mistura de sentimentos. Sim. Mas... É um ninho vazio? Sim. Ai, tá bom. Mas vai dar tudo certo, né? Vai sim, Betão. Ai, legal. Obrigadão. Pelo carinho, viu? Eu que agradeço. Abençoe. Amém. Tchau. Aqui é a tia da noiva e aqui é o avô da noiva. E aí, como é que tá a sensação? Tô com vontade de chorar. Já tá com vontade de chorar? Gente, essa aqui é a filha dele, do primeiro casamento, a filha do noivo. Olha como ela tá linda. Que belezinha. Já tá querendo chorar já, Mica? É? Tô emocionada. É? Você chora facinho? Choro. Ai, meu Deus do céu. Tá demais. Ai, tá chegando aqui o povo. A tia tá aqui de babá, olha. Ai, gente. O pessoal tá tudo aqui reunido já, sentadinho, aguardando. Galera, o carro da noiva tá vindo. O momento mais esperado. E aqui a daminha com a aliança. Vamos ver o parzinho de aliança. Olha que bonitinho, ó. Gente, que espetáculo. Eu tô com vontade de chorar já. Eu tô com vontade de chorar. Oi, 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 oi. Ai, gente, a noiva tá vindo. Oi, procura um lugar fofo. A noiva tá vindo. Tiagão, a noiva tá vindo, Tiagão. Segura a onda, bichão. Não tá vindo nada ainda. Segura a onda, gente. Ao vivo pra todo o Brasil. Ao vivo pra todo o Brasil, gente. Ô, bonitão. Como é que você tá? Olá. Bem? Olá. Pois tem um lugar que a gente tem que desbravar, né? É a casinha da noiva. Tem uma casinha bem ali. Você já foi lá ver? Ainda não fui. Temos que ir lá. Olha isso aí. Secreta. Vamos lá. Vai gravar também. Vamos gravar todinho. Quero ver como é que essa casinha da noiva. O que tem de interessante? Que tá um mistério. Né, não? Já era porque falaram. Mas não fui ainda. Não foi, né? Falaram, mas não falaram onde é, né? Olha, depois nós vamos lá. É bem ali atrás do lago. Tem um lago bem ali, ó. Nossa, que lago lindo. Lago lindão. Depois nós vamos lá. Agora é o noivo que vai entrar. E as portas se fecharam para a noiva. Agora só vai abrir para a noiva agora. Vamos esperar, gente. Aquele carro ali é onde está a noiva. E aí, moção? Como é que tá? E aí, moção? Segurando ainda. Estou forte. Está forte. Seja forte. Estamos aguardando a noiva. Gente, esse que está ajudando ela é o pai. Tchau. 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 Amém. 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 Gente, tem paciência comigo, porque ser pastor e pai da noiva é complicado. Amém, irmãs? Então eu tenho que pedir a porção dobrada do Espírito Santo para controlar aqui o meu emocional, para que eu consiga falar. Amém. Amém. Eu, Thiago, recebo você, Daniele, como minha legítima esposa. Eu, Daniele, recebo você, Thiago, como meu legítimo esposo, para que sejamos um só desse dia em diante. Amém. 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 Tiago, Dani, pro grande amor de Deus Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo Sejam sobre vocês, não tão somente agora, mas até a eternidade Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe Amém Gente, quanto nervoso é Muito da hora, bem legal O pessoal passou um nervoso danado Agora tá todo mundo podendo respirar Tá conseguindo respirar agora, amiga? Agora eu tô Ainda tem algumas coisas pra acontecer É, ó, irmã, cerimonialista Cerimonialista, madrinha Madrinha E mãe Mãe Esposa E você é amiga Eu sou amiga Oi mãe, e aí, como foi? Aguentou firme? Percei Ai, que bom Ô, meu Deus, casou E a tia? Aguentou firme, tia? Salamalek Eu, eu literalmente posso dizer Se contar Ninguém acredita Legal É, galera E o dia tá finalizando por aqui Olha só como é que ficou aqui, olha Olha aí É O lugar, o espetáculo, hein Olha isso Depois do casamento Ai, esqueceram uma bolsa aqui, hein Depois do casamento, hein Olha aí E aí, casal Olha, cara Olha aí Isso! Como que foi? Tudo maravilhoso! Obrigada aos inscritos que acompanharam o privado agora. Estão mexendo na avenida. Não sei se vocês viram. Legal. Pode ser alguma coisa. Chique! Vou jantar agora? E voltou. Muito bem. Tchau, gente. Obrigado. 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 Música Gente, como prometido, eu vou mostrar para vocês a casa da noiva. Onde ela fica aqui relaxando, fica na banheira. Olha, gente, tem até banheira. Olha isso que incrível. Olha aqui. Tudo no mesmo espaço, tudo no mesmo lugar. O salão de festa, cerimonial, o banheiro com banheira. A noiva vem aqui e relaxa. Tem esse espaço aqui, olha, para ela tomar um café. Olha aqui, tudo bonitinho. E tem mais também, outra coisa, hein? Olha aqui. Tem um espaço para ela se embelezar aqui. Hoje as meninas estavam aqui deixando ela toda lindona. Não é isso, Lê? É. Senta aqui que eu vou maquiar você. Vamos lá. Senta aí. Olha isso, gente. Que isso! Olha que beleza. Ar-condicionado. Gente, o lugar é perfeito. Agora, vamos falar com quem teve a experiência. Dani. Oi. O que você achou da casinha da noiva aqui? Foi muito gostoso. Eu fiquei aqui hoje, eu cheguei por volta das 10 da manhã. Sim. Aí, assim que eu cheguei, eu tomei um banho de banheira. Muito relaxante. Fiz espumas. Olhando a paisagem do lado de fora. Com som de cachoeira. Tem um riachinho do lado de fora. Som de passarinho. Depois, eu almocei aqui. Eu trouxe um lanchinho pra mim, almocei aqui. A maquiadora penteadista me arrumou com as portas abertas, com som de passarinho. Gente, que delícia. A gente saiu de fora, foi muito gostoso. Muito especial mesmo. E a canseira, chegou aí? Agora já tá chegando, mas eu curti muito. Brinquei demais. Que legal. Eu sei, muito bom. E aí, Tiagão? A felicidade do noivo. Deixa eu ver, olha aqui. Agora é esposo. É esposo, não é noivo. Mas não, agora é esposo. Muito feliz, né? Tratava muito bem da minha amada. É isso que importa, não é isso? Isso. Agora sim, maravilhosamente. Gente, que legal. A festa foi muito gostosa. O atendimento do pessoal que trabalhou aqui foi incrível. A cerimonialista chegou aqui também, que é a irmã da noiva. E chegou o motorista. Nosso motorista. Chegou o motorista. Você é pra isso. Você é pra isso. Cara, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram pra gente. Viemos correndo por causa desse casamento. Tava doido pra ver a Dani casar. O Tiagão casar. E a galera aí pediu, né? Foi mesmo, hein? Se eles pediram, a gente filmou pra ela ficar aí. Se segurem, que agora eles vão continuar o Brasil afora. É isso mesmo. Agora nada segura nós agora. É isso mesmo, Tiagão. Falou tudo, bicho. Porque se contar... Ninguém acredita! Uhul! Galera, e com isso tudo, eu quero dizer pra vocês, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Agora de novo, hein? Porque se contar... Ninguém acredita! Tchau, galera! Forte abraço! E vida que segue. Eu adoro aí, só o Tiagão. Nossa, e o computador mudado? Eu sou o cara mudado, velho. Depois do casamento, eu não mudei muito. Mudou. Você ficou mais linda agora, tá mais? Boa noite! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto